Apresentado por Tadeu Schmidt, o Big Brother Brasil, iniciou uma nova temporada na noite da última segunda-feira, 17, e já possui alguns acontecimentos para chamar de seu. Começou com exigências de Nayara Azevedo e fofoca? Rolaram, assisters, Laís e Bárbara comentaram sobre as exigências de Nayara Azevedo, para dormir numa cama de solteiro. A Laís ronca? Primeiro quero saber isso aí eu falei não, não ronco, eu tava na hora, ela saiu porque o Vinícius, falou assim não durmo com ela, aí ela falou assim. É que eu fico cansada, não gosto de ninguém encostando em minha noite, contou Laís. Que comecem os jogos, disparou Bárbara. Energia estranha? Broters falam de Nayara e cantor aparece na hora. Rodrigo, Eslovênia, Natália e Vinícius, comentavam sobre sentir uma sensação estranha ao conhecer Nayara Azevedo e pouco tempo depois a cantora deu um flagrante no momento de fofoca. Eu senti uma sensação estranha, iniciou Rodrigo. Nossa foi muito forte, completou Eslovênia. Demais, velho. Ela é muito pesada, continuou Natália. Logo depois, a sertaneja abriu a porta do quarto, para levar a mala de Viní e todos no cômodo se calaram ao mesmo tempo. Climão. Não teve Bruna Gonçalves dançando Anitta. Durante a comemoração oferecida por Boninho, com direito a bebidas e música tocando na parte externa da casa, Bruna Gonçalves, esposa de Ludmila, deixou de dançar quando percebeu que estava tocando Anitta. A participante da pipoca, Natália, não deixou de observar o momento, para comentar o seu palpite sobre a motivação da dançarina. Não sei a coreografia, não, disse Bruna. Ela sabe a dança, só não pode dançar por causa da Ludmila, contou Natália. É, né, respondeu Gessilani. Eita, comentou Vini ao perceber detetive Eslovênia, solucionou mistérios sobre Scooby e Piovani Eslovênia, fez a detetive e tratou de sanar uma dúvida que pairou entre os internautas. Pedro Scooby contou para Luana Piovani, que iria para o reality. Segundo Broter, os dois tiveram uma conversa antes dele entrar na casa mais vigiada do Brasil. Acho que a Luana Piovani falou, aí o povo descartou, disse a modelo em referência ao vídeo, que viralizou com a atriz questionando o exemplo marido. Mas tu contou para ela? Contou para ela, não, perguntou a Cister. Contei. Eu contei para ela. Depois ela foi maior resenha comigo, depois ela falou não, vá lá, boa sorte e tal, eu tive que falar para ela, ela é mãe dos meus três filhos, explicou o surfista. Fala de Natália é criticada por internautas. A participante da pipoca, Natália, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter após uma fala polêmica, que foi criticada por internautas. A Cister conversava na cozinha com outros participantes do BBB22, quando decidiu expor sua opinião sobre a origem da escravidão. Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio, e viemos como os escravos sim, por quê? Porque a gente era eficiente, porque a gente era forte. Porque a gente veio como escravo? Porque a gente era bom, no que a gente fazia. Por isso? Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá para fazer aquilo não conseguiria. Entendeu? Disse a participante. Rapidamente internautas rebateram os comentários da Cister. Estou chocado com a normalização dela sobre negro ser escravo. Caramba, eu fiquei com raiva, escreveu um usuário. Zero consciência racial ou puro mau caratismo, ponto ou outra. Inscreva-se para ficar por dentro dessas e outras notícias do BBB 2022.